Cuca, linguiça, flores, hortaliças e frutas fresquinhas. Esses são alguns dos itens que há 10 anos são encontrados nas 18 bancas da Casa do Produtor Rural de Montenegro. O aniversário foi no dia 8 de dezembro. Os produtores são inscritos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que administra a casa e pagam um valor simbólico para poderem vender no prédio que pertence à Prefeitura. É bem importante para nós, como Secretaria do Desenvolvimento Rural, percebermos da questão do próprio feirante e que assim como o cliente fica bem acomodado num espaço amplo, num espaço bem adequado para todas as situações de todos os espaços dos boxes de vendas. Esses produtores todos são de Montenegro? Sim, todos são de Montenegro. Jéssica foi pela primeira vez à feira em busca de alimentos mais naturais. É um produto de qualidade, não tem agrotóxico e indicação também do povo. E uma das maiores atrações da casa é o café colonial, com um preço super em conta. E olha só, mais de 50 tipos de doces e salgados. O difícil por aqui é escolher o que botar no prato. O nosso público, como tu disse, tem alguns que vêm todos os dias de café praticamente. E tem alguns que vêm nos visitar, vêm pessoas até de outros estados. Quem recebe visita na cidade, traz para conhecer o café, o que é muito bom. E cada vez que elogiam e gostam e trazem o visitante é porque estão nos prestigiando. É uma satisfação muito grande, um trabalho reconhecido. Para a gente ter uma ideia, quantas pessoas em média passam aqui por cada dia que tem o café funcionando? Em média, umas 300, 400 pessoas. E o Duqueterman foi um dos idealizadores do espaço. E até hoje comercializa os produtos da sua agroindústria. Ele conta que aqui, os produtores não se veem como concorrentes. No início foi assim, uma coisa bem diferente, porque antes só havia feira de rua. Pegou aquele pessoal tudo e botou debaixo do mesmo telhado. Então, além de a gente ser em uma feira de rua, muita vez você não vê o DuLado como um parceiro, e sim com alguém que está competindo contigo. E aqui não, aqui a gente tem todo mundo ser parceiro, ficar debaixo do mesmo telhado. Hoje dá para dizer que é a família da casa do produtor rural. Hoje dá para dizer que é a família da casa do produtor rural.